O medo da gente nunca acaba. Fica de oito em oito companheiros. Fica das dez até meia-noite. Aí meia-noite até as duas. Das duas até as cinco. A gente leva garrafa de café, a gente leva pão, a gente fica conversando. Porque às cinco horas já tá todo mundo acordado, porque todo mundo acorda cedo. Porque assim, a gente também precisa ir pro roçado. Aí tem que ter esse esquema de segurança pra gente conseguir descansar um pouco. Porque dormir aqui eu acho que ninguém dorme. A vigília descrita por André e Denise é uma reação à escalada de violência no campo dos últimos meses. Apenas em novembro, três agricultores da MST foram assassinados em Pernambuco e na Paraíba. De um lado, agricultores ansiosos pela retomada dos projetos de reforma agrária. Do outro, latifundiários desgostosos com essa movimentação e a mudança de discurso do governo. A repórter Brasil foi até lá para entender a situação. Eles quando vêm, eles já vêm sabendo o nome da gente que tá aqui dentro. De chegar gente armado, entendeu? Tocar fogo no acampamento. Eles observam a 24, 48. A situação no acampamento em São Francisco piorou no começo de novembro, quando o agricultor José Mar da Silva Pereira foi assassinado. Ele estava a caminho da plantação de arroz comunitário, quando foi morto a tiros. Então, se aconteceu com ele, pode acontecer com um de nós. A gente entrou no programa de proteção dos direitos humanos, né? Daqui do estado de Pernambuco. Depois das ameaças. Tem hora que dá vontade de desistir da luta, deixar tudo pra lá. Nos últimos dez anos, a obtenção de terras para reforma agrária caiu vertiginosamente até chegar a zero em 2021. E em 2023, com o novo governo Lula, a situação não foi diferente. Hoje, cerca de 65 mil famílias vivem em acampamentos. Outras 30 mil estão em pré-assentamentos. Nesses locais, os agricultores não têm acesso a créditos nem a outras políticas do programa de reforma agrária. A terra é o principal motivo dos conflitos no campo. O acampamento é um dos mais antigos de Pernambuco. Os agricultores aguardam há 29 anos pela desapropriação da área, que já foi vistoriada e considerada improdutiva pelo INCRA. Aqui está a data da vistoria. Aqui está a data que prova que tem um laudo aqui, que essa terra é improdutiva. É difícil conversar com alguém que não cite o INCRA. A atuação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária é vista como fundamental para pacificar tanto a região Nordeste quanto o resto do país. A solução para os conflitos só tem uma, orçamento. O INCRA, para poder pacificar os conflitos, é preciso que a gente garante que tenha orçamento para fazer a negociação, a desapropriação das áreas. Nós estamos trabalhando com orçamento com menos de 5% de tudo aquilo que a gente tinha nos governos da presidente Dilma e do presidente Lula. Então o INCRA tem essa deficiência, que vem já de 16 anos. O ITEP, que é o Instituto Estadual também, todos os dois estão com muita deficiência orçamentária. E o orçamento reproduz exatamente a prioridade. A gente está no acampamento Rosa Luxemburgo, um dos dois acampamentos do MST próximos da Usina Maravilha, em Goiânia. É uma das principais regiões de conflito aqui em Pernambuco. É a única região também que entrou no plano de pacificação do campo no Estado. Também em novembro, um dos coordenadores do MST teve o carro coberto de tiros devido a tensões com usineiros da região. Tocaram o fogo nas panelas, nas comidas, quebraram o fogão. E por fim, eles disseram que estavam esperando o seu anoitecer para só atirar na cabeça. Você mata para ver se o povo vai embora. Você mata a liderança, porque essa é uma tática. Você mata o líder para depois as pessoas se sentirem ameaçadas, amedrontadas e saírem. Essa flexibilização que teve ao acesso à arma criou uma vida conflituosa, mais ainda no campo. Nós resolvemos fazer os barraquinhos juntos da sede, porque à noite é mais traçoeira. Sete horas na estrada, Sertão Adentro, a paisagem muda. O que restou da Mata Atlântica dá lugar a Caatinga, mas a questão da terra segue a mesma. Só seca, seca, seca total. Então o pessoal, tipo, ele vai para a cidade, ele vai para a cidade e mexer com madeira, para poder sobreviver. O pessoal aqui, alguns aqui, vai trabalhar com o que chamam de alugado. Alugado é aquela coisa, você se dispõe a fazer uma diária, para um dono de fazenda, para alguém. Alguns vai alimentar gado de alguém. No acampamento quilombola do livramento em Princesa Isabel, já na Paraíba, dois agricultores foram assassinados. Um deles era uma das lideranças do local. E aqui, já está com 16 anos, a gente consegue ver aqui. Atrás de um pedacinho de terra. É preciso uma pergência do tamanho que aconteceu aqui, para poder o povo nos enxergar. Se a gente está vivendo aqui há quase 15 anos, e viver uma tranquilidade e uma paz total, de repente, um acontecido desse, a gente fica com medo. Com essa morte desses dois companheiros, das 22 famílias, hoje, se estiver aqui, aqui na roça mesmo, tem umas oito, nove famílias. O restante, com medo, começaram a ir para a cidade. A roça de mandioca, a casa de taipa, o animal, o curral, é uma propriedade privada que a Constituição manda que se respeite na mesma proporção que qualquer grande propriedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto